O Diogo Livio continua com a gente agora e a Joana de Assis se junta ao papo para falar de Grêmio e São Paulo. Era um jogo que não tinha interesse na classificação para o São Paulo. Os seis primeiros lugares estão resolvidos, a gente já sabe os times que vão para a fase de grupos da Libertadores. Mas mesmo assim teve reclamação de arbitragem, o Luiz Gustavo queria um pênalti, talvez uma expulsão no lance. O São Paulo brigou, Joana. Bom dia. Bom dia para você, Barreto, Diogo, Pedro, Tim, todo mundo que acompanha a redação. Brigou, mas não começou o jogo muito ligado não, né? Já sabendo da sua classificação antecipada, mudou um pouquinho o cenário para o São Paulo, essas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Inclusive, o Zubeldia já falou que para os últimos jogos, que no caso Juventude e Botafogo, ele deve até abrir mais espaço para testes para 2025 já, então escalações mais alternativas. A torcida já até esperava isso no jogo de ontem. E ontem, até por uma questão de necessidade, a gente viu o São Paulo com uma escalação alternativa mesmo, né? O Rafinha quebrando o galho ali na lateral esquerda, porque ele não tem absolutamente ninguém para essa posição. O Arboleda ficou no banco, porque ainda não está 100% disponível. Então entrou o Juan para fazer dupla com o Alan Franco. Lá na frente, ele não tinha o Caleri, mas uma vez também está tratando, não é exatamente uma lesão, mas o pessoal está segurando ele ali, justamente para não desenvolver nada mais sério. E aí o que a gente viu? Está aí nas imagens, né? O Grêmio perturbando e perturbando muito e bem desse lado onde estava o Rafinha. Então, o São Paulo com muita dificuldade de segurar as investidas do Grêmio, principalmente pelo lado direito do Grêmio, né? E isso, o Zubeldia só foi mudar com 12 minutos, 13 minutos do segundo tempo, que aí ele faz uma alteração, coloca o Patrick Lanza, que seria o jogador dessa posição, que é o menino da base, mas na avaliação do Zubeldia, não está correspondendo em treinamento, também tem problema de lesão, então ele apostou mais uma vez no Rafinha. E aí a gente vai ver o Grêmio empilhando oportunidades de gol, né? Tem uma... vão ter dois momentos em que tem uma polêmica arbitragem, tem o do Luiz Gustavo, uma mão na bola do Luiz Gustavo, que a arbitragem não interpretou como problema, interpretou como movimento natural. E depois o próprio Luiz Gustavo, que a gente viu que descontou para o São Paulo no finalzinho, ele sofre uma entrada no começo, sofre uma falta na entrada da área, e aí, como foi fora da área, o VAR não pode chamar para uma revisão de pênalti, para avisar que foi pênalti, mas também não chama para uma possível expulsão. São os dois pontos polêmicos aí de arbitragem e os dois com o Luiz Gustavo. Mas foi domínio total do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, o São Paulo melhora no segundo tempo, acho que no primeiro tempo o único cara que tentou ali, apareceu ali para finalizar, foi o Luciano, acho que foram duas finalizações do Luciano. No mais, a gente foi vendo realmente quem estava chegando. Era o Grêmio, que precisava mais do resultado, então o São Paulo mais cadenciado. No segundo tempo, já perdendo por 2x0, o Zubeldia tentou ali dar uma mexida no time, então coloca o William Gomes, que é um dos meninos da base, provavelmente vai receber mais espaço no 2x25, entra até numa função diferente, meio de falso 9, coloca o Rato, coloca o Patrick Lance, mas o São Paulo melhora um pouco, mas a sensação que dá é essa. O São Paulo fica esperando um grande momento do Lucas para resolver o jogo e estava aí num momento mais, um jogo mais moroso, mais preguiçoso. Acho que isso que incomoda muito o torcedor, porque por mais que o torcedor entenda que o time já está classificado para a fase de grupos, queria estar vendo o desempenho um pouco melhor. Mas a gente tem que citar também que o São Paulo não está com a sua força máxima, né? Está faltando o jogador. Agora, os problemas também, Barreto, eles são escancarados nessa final de temporada. Então, por exemplo, a lateral esquerda, que é um problema desde o começo do ano, longe de estar resolvida para o ano que vem. E eu acho que essa é a maior preocupação do torcedor. O Gilio Casares, que é o presidente do São Paulo, já avisou que o ano que vem vai ser um ano de uma contenção de gastos, então tem um teto aí que o São Paulo não quer ultrapassar, que chega a 350 milhões de reais entre todos os gastos do ano, né? Salários, contratações. E precisa ainda ter algumas posições, assim, que o São Paulo, para o torcedor ficar tranquilo e acreditar que vai ter um 2025 mais tranquilo, essas contratações, essas movimentações, elas precisam ser feitas. E no caso da lateral esquerda, a gente vendo o Rafinha jogando no sacrifício do lado oposto ao qual ele está acostumado, é um problema que o São Paulo criou para ele mesmo, né? Porque contrata um jogador que não era nem um pedido do Zubeldia, que é o Jamal Lewis, que é um jogador britânico, britânico não, né? Que é irlandês, que inclusive voltou machucado nessa última data FIFA, mas mesmo que ele estivesse disponível 100% fisicamente, é um jogador que claramente não funcionou ali. Então o São Paulo tem esse problemaço para resolver, principalmente já olhando para a temporada 2025, e eu acho que o que incomodou mais o torcedor, vendo o jogo ontem, sabendo que o time já estava classificado, era e esperava haver mais testes do Zubeldia. Mas diz ele que vai promover maiores movimentações nas últimas duas rodadas, que é exatamente contra a Juventude e Botafogo. O Jamal Lewis é norte-irlandês, então ele fica meio caminho entre britânico e irlandês. O Jamal Lewis aqui, é isso mesmo. Ele é inglês. Ele é do Reino Unido. Não, ele é inglês. Ele nasceu na Inglaterra? Sim, sim. Eu acho que é um mai, coisa assim. Ele é inglês. Então pronto, já voltou. Já voltou a ser britânico. Está tudo certo, então. Está tudo certo. Diogo, agora o Grêmio ganha de permanência na Série A, né? 44 pontos e 12 vitórias, é a mesma combinação do Vasco. Esses dois times não caem mais. Mas fica naquele cenário de grenalização de tudo, que você costuma trazer aqui para a redação, fica essa coincidência que aumenta a distância entre o que foi o ano de cada um, né? O Inter, na 36ª rodada, soube que não disputava mais o título brasileiro. E o Grêmio, na 36ª rodada, soube que não brigava mais para não cair. É, isso no nosso mundo grenalizado, isso conta. E isso tirou muito do argumento do Renato, da questão da enchente, que obviamente impactou a vida dos times de futebol aqui do Rio Grande do Sul e nossa também. O Grêmio ficou mais tempo sem a Arena. Isso é um complicador para o Grêmio. Mas, assim, o Inter perdeu o CT completamente, teve que reconstruí-lo absolutamente do nada, né? Ele ficou completamente destruído, sofreu com viagens. Então, esse argumento aí da enchente, ele perdeu um pouco de força, não em razão do fato em si, que aí dispensa comentários, né? Mas em relação à cooperação, o Inter conseguiu lidar melhor com o pós-enchente, com todos os problemas, do que o Grêmio. Se o São Paulo tinha ali uma questão de foco, porque não tinha mais um objetivo claro para enfrentar, o Grêmio fez essa partida rigorosamente, uma final de Copa do Mundo, não estou exagerando, sabe? Teve a torcida no estacionamento da Arena para fazer recepção aos jogadores, os familiares foram para a concentração, foi um clima realmente de decisão, porque o Grêmio não queria, em hipótese nenhuma, ir para as duas últimas rodadas, contra o Vitória em Salvador e depois contra o Corinthians, com todas as questões de passados, de última partida e rebaixamentos, enfim, precisando de ponto. Então, o Grêmio fez dessa partida uma Copa do Mundo. Como o Cristiano havia perdido para o Corinthians, ficou um ambiente, entre aspas, assim, mais fortalecido para isso. O primeiro tempo, o Grêmio teve dez finalizações e sete chances de gol, só o Aravena perdeu três de dentro da área, né? O Grêmio era um faminto contra um time, assim, que parecia que tinha tido uma refeição muito boa, sobremesa, né? Nada de não entregar, não tinha nada disso, né? Claro que não. Mas, assim, é um time com mais dificuldade de enxergar o seu foco. E o Grêmio estava pilhadíssimo desde o começo, ganhando divididas, né? Aquela questão de se correr, mesmo sabendo que a bola vai sair, para tentar trazer o torcedor de volta. Enfim, o Grêmio foi um time com uma outra cara, né? O Renato escalou jogadores de características ofensivas, o Soteudo foi para o lado direito, normalmente ele joga no esquerdo, mas o Aravena foi para o esquerdo e ele foi para o lado direito para explorar o Rafinha ali, a improvisação do São Paulo, e foi por ali que o Grêmio conseguiu fazer o seu jogo. No segundo tempo, o Grêmio sofreu, o Grêmio cai de rendimento no segundo tempo por questões físicas, isso vem sendo uma marca do Grêmio durante a temporada. O São Paulo fez algumas trocas, o Wellington Rato entrou e com mais ímpeto ele foi hegemônico, mas o São Paulo, como disse a Joana, ele circulou muito bola, mas finalização mesmo não teve nesse momento aí que parecia que podia dar um susto depois desse golaço do Luiz Gustavo. Outros fatores, além do jogo em si, foram propícios para bastidores. Por exemplo, na escalação no alto-falante, o nome do Renato sempre veio ao final, coloca o time inteiro, aí quando chega o Renato, a imagem do Renato tutelão para ele receber uma ovação. Nos últimos jogos tem sido o contrário, o nome dele aparece só o nome, bem no comecinho, e aí a escalação dos jogadores é dita mais rapidamente para tentar conter um pouco a vaia, porque o Renato, em função deste ano, do que fez este ano, ele não é mais uma unanimidade em torcedor do Grêmio. Claramente isso está incomodando o Renato, a gente está vendo o Renato meio à beira de um ataque de nervos, aí você já não está em um ataque de nervos, subindo sempre o tom, cada vez com mais adjetivação, quase que num ambiente de inviabilizar a sua permanência, menos que ele faça uma reconsideração de relações aqui no Grande do Sul. Mas foi um grande alívio, o torcedor do Grêmio festejou demais, porque um quarto rebaixamento seria algo muito pesado para o Grêmio, que já está com dívidas, já se fazia uma conta de menos de 100 milhões de receita em caso de rebaixamento, e era algo de fato muito pesado. O Grêmio festejou demais esse resultado, sabendo que vai ter que mudar muita coisa para o ano que vem. Zagueiro no Jeromel vai se aposentar, fez uma boa partida ontem, inclusive. Kahneman, uma cirurgia, volta daqui a oito meses, Rodrigo Caio não se sabe o futuro dele, Fábio, lateral, também aposentado, os laterais do Grêmio tirando o João Pedro não deram resposta, o Reinaldo talvez saia, a mesma coisa o Mike, do meio para trás, é quase um time inteiro que o Grêmio tem que repensar. Mas isso é sem rebaixamento, é muito melhor, né? É, o torcedor do Grêmio se livrou ontem, da perspectiva de rebaixamento, e faltam duas rodadas para a gente se livrar das entrevistas coletivas do Renato Portaluco, né? Teve um ano terrível, né? A beira do campo, não fez o Grêmio jogar, e quando saía também, sentava lá naquela cadeira elétrica, não foi um ano legal, não. Eu defendi ontem no troca de passos que o Renato está precisando da praia, né? Faltam só duas rodadas, para ele parar um pouco, e jogar seu futebol, relaxar um pouquinho, e ele se repensa para o ano que vem, porque esse foi muito chato. Ontem, como disse o Diogo, teve mais. Renato, não é para eles falarem, Renato. Não é para eles falarem, Renato. Eles não podem falar. Renato tirou os jogadores daqui. Que atitude, hein? Esse foi um dos momentos de confronto, né? Quando o Vila Sante dava a entrevista, e o Renato chegou empurrando e... Puxando todo mundo. É, ele está numa vibe de dizer que o comportamento dos jornalistas está prejudicando os jogadores, né? Eu, assim, já tem, na verdade, algum tempo que eu já acho que as entrevistas do Renato pós-jogo não agregam absolutamente em nada. Não agregam em nada porque ele é um treinador que normalmente vai para a coletiva e não fala de futebol. Isso já me incomoda bastante porque aquele espaço ali, na minha visão, é um espaço onde o treinador tem que sentar para poder explicar a ideia que ele teve para o jogo, tendo dado certo ou não, e se não deu certo, explicar o porquê ou o que ele pensou. E o Renato, normalmente, quando vai para a coletiva, ou é para se gabar para dizer que ele foi um jogador espetacular, ou para dizer que o adversário venceu porque tem um investimento muito maior do que o dele, ou, então, para atacar a imprensa. Então, assim, eu não estou colocando aqui em nenhum momento questionando o técnico Renato Gaúcho ou o Renato Gaúcho, entidade gigante, estátua no Grêmio. Eu estou questionando aqui a... Comportamento na coletiva. Exatamente, a serventia do que ele fala nas coletivas que praticamente zero. Teve mais ataques à imprensa na entrevista coletiva de ontem. Vamos rodar o Renato. Vocês acham que eu gosto dessa bronca com vocês? Você mesmo falou uma coisa importantíssima agora. Eu tenho certeza que outros jornalistas passam por isso, que são atacados nas redes sociais. Mas vocês... É difícil ficar citando nomes. E outra coisa, eu não tenho bronca de ninguém na imprensa nacional. A minha bronca é com a imprensa gaúcha, com alguns, com alguns daqui. Então, pensa que eu tenho bronca com a imprensa nacional, que não tem nada a ver com isso, é com alguns daqui. É na aldeia, é na aldeia. Que os caras... Eu sei exatamente o que os caras pensam e o que eles querem, entendeu? Eles querem tumulto. Então, eles ficam atacando, atacando treinador, presidente, diretores, vice-presidente, jogadores, porque eles acham que são intocáveis. Eu tenho respeito por vocês. Só que, infelizmente, nós temos esses idiotas no meio de vocês. Que todo dia atacam, todo dia falam, atacam os jogadores, falam palavrões e fica por isso mesmo. Quando tem um retruque, nossa senhora, virou uma guerra. Não pode, o cara está nos atacando. Pelo amor de Deus, né? É isso que eu falo para vocês. Vocês são seres humanos, vocês têm famílias também. Ninguém está aqui querendo encrenca, ninguém está querendo bronca. Agora, quando é daí para cá, é tudo certo. Está tudo beleza, está tudo resolvido. Não, tudo pode, tudo pode. Tudo quer clique para ganhar dinheirinho, vão tumultar, vão fazer isso, vão ser aquilo. Quando um ataque do lado de cá, meu Deus do céu. Ipanema está logo ali. Faltam duas rodadinhas só. Só para responder a pergunta que ele abre ali, a sonora que a gente mostrou, que ele pergunta. Vocês acham que eu gosto desse confronto? Eu acho, eu acho. Eu acho que ele gosta, inclusive porque esse tipo de confronto, em inúmeros momentos, ele utiliza como uma espécie de uma bola de fumaça para colocar uma cortina à frente do trabalho ruim que ele fez ao longo dessa temporada e ele se utiliza desse artifício inúmeras vezes. E ele passou o ano inteiro atacando pessoas cujo nome não revelou, né? Esse é o problema, né? Quando ele generaliza, tira o vilaçante de uma entrevista, tinham vários jogadores de várias mídias diferentes. Então você está punindo todo mundo, está punindo o torcedor que não consegue ter acesso às entrevistas depois. E quando ele não cita o nome, que ele fala, ah, é a imprensa gaúcha. Tá, mas quem é a imprensa gaúcha? Porque quando ele faz esse tipo de afirmação, ele está desrespeitando toda uma categoria. Não só a gaúcha, mas ele foi específico, né, Diogo? Então acho que esse é o problema. Se ele está chateado, ele até ameaçou judicializar, processar, se sentiu ofendido com alguma informação. Ele tem todo o direito de procurar os meios cabíveis ali para se manifestar. O problema ali é que ele nunca dá nome aos bois, né? Ontem apareceu um nome, né? O do presidente da Federação, da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Não é isso, Diogo? Isso. Isso, isso. Esse foi um nome específico do Renato, porque depois daquela outra entrevista em que o Renato deu a entender, depois ele divulgou uma nota oficial dizendo que não era exatamente aquilo. Em que ele ameaça jornalistas, que ele ia dar o nome, chamar de covardes, enfim. Aí tem filhos na escola, tem que andar na rua, enfim. A SEG, várias entidades de classe, né? Divulgaram notas de repúdio e o Renato citou o Rogério Amoral, presidente aqui da SEG, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul, contestando a nota específica que estava reclamando disso. O problema do Renato é o vocês da imprensa. É você pegar um, dois, três, quatro, ele já diz que são influencers, torcedores do Grêmio, que aqui e ali fazem ofensas em redes sociais. Isso acontece de fato, né? O ecossistema de comunicação mudou. Em alguns casos, as entidades de classe não têm nem como controlar, né? Não estão num ambiente, assim, de um estádio. Estão num ambiente de casa, fazendo uma live, enfim. E aí o Renato pinça, né, essas questões que ele tem e acaba de alguma maneira generalizando, né? Porque embora ele diga, não são vocês, quando ele fica de uma maneira tão bélica, falando vocês, vocês, vocês e repetindo, ele acaba transformando, colocando tudo num caldeirão só. E o que disse o Pedro é muito realidade, porque o Renato sempre teve, não sei se intelectualmente ou se intuitivamente ou se estrategicamente, né, perdão, ele pensa sempre isso, né, de desviar um pouco o foco. O problema é que neste ano, como a enchente foi o grande argumento, como o campo, na comparação com o Inter, tirou um pouco da credibilidade desta desculpa, desta justificativa, o Renato acabou levando para um outro plano. Ontem ele falou até em sistema, sabe, como se fosse tudo um bloco monolítico, ali, sei lá, se reunindo numa sala escura, para tentar focar apenas nele, né, por favor, nada disso, né. Se há algo que não é um bloco monolítico, é imprensa, tem gente de todas as maneiras, né. E, além do mais, é o mesmo bloco, como disse o Renato, que há pouco tempo atrás ele elogiava quando ele vencia, né. Então, o Renato vai ter que aprender a lidar com esse novo momento da comunicação, enfim. Agora, esse comportamento bélico, porque ele está cada vez maior, assim, ofensas pessoais, é burro de um lado, é idiota para lá, é filho de chocadeira, como o presidente do Grêmio chegou a referir, e aí tem lá um vídeo que ele citou ontem, de um, também que ele não citou o nome, que o vilhaçante chamado de abobado, está errado, mas se você quer contestar um vídeo que chama o jogador de abobado, e está errado mesmo, óbvio, né, e aí você faz olho por olho dele, dente por dente, a gente vai chegar onde, né. Então, eu acho que tem uma relação tóxica aí, que o Renato tem que dar uma desintoxicada, né, para, de repente, ele voltar num outro ciclo, no Grêmio, ou em qualquer lugar. Ontem ele falou até do problema do coração, que falou com o médico, que o médico estava com receio, que ele estava se estressando demais, né, o Renato está meio Dom Quixote, assim, sabe, enxergando aí moinhos de vento, enxergando um grande guerreiro no moinhos de vento, onde não tem, né, acho que ele está muito nessa levada, ele precisa dar uma repensada. É, precisava dar uma descansada, Renato, e voltar revigorado para o ano que vem, porque é um personagem importante do futebol brasileiro, muitas das críticas que ele fez nesse Embaixo da Interção são críticas relevantes, que a gente deve prestar atenção, a gente deve olhar para o nosso rabo, pensar no nosso comportamento, né, mesmo quando a crítica é expandida para, né, para influências, para, enfim, mas, de qualquer forma, a gente precisa realmente sempre estar pensando no nosso ofício, se a gente está cumprindo com as nossas obrigações, mas o Renato claramente perdeu o tom, perdeu a linha, ele, assim como o trabalho dentro de campo não foi bom, né, o contato com os jornalistas nas entrevistas coletivas não andou bem em 2024, tomara que ele tenha um 2025 melhor. Diogo Olivier, obrigado pela participação na redação de hoje, a Joana continua com a gente, para falar de um daqueles empates...